Olá, eu sou o professor Edson Correia e sou o coordenador do curso de Publicidade e Propaganda da Universidade de Santo Amaro. Vou falar para você um pouquinho a respeito do nosso curso. O publicitário atua em pequenas ou grandes agências, desde o atendimento até a veiculação de campanhas publicitárias nas grandes mídias. É um profissional com bastante oportunidade no mercado de trabalho que está em constante desenvolvimento. Venha você também estudar com a gente. O nosso curso de Publicidade é nota 3 no MEC e os nossos alunos têm bastante oportunidade no mercado de trabalho.